Fala galera aqui, quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo pra vocês de Rocket League, não é bem Rocket League, é mais ou menos, mais ou menos, não é bem Rocket League, é falando sobre Rocket League, ok, manos? Hoje é papo reto, segunda-feira, né, mano, papo reto, delay, boa semana aí pra todo mundo, hoje é dia 22 de janeiro de 2018, é, manos, é, final já do primeiro mês de 2018, é, louco. E, manos, hoje eu tomei a liberdade de falar sobre um assunto, um papo reto, um pouco diferente, na verdade não é um assunto, é mais um debate, eu quero ouvir a opinião de vocês também nos comentários, que é sobre o que nós esperamos aí do Rocket League, né, nosso querido joguinho aí, neste ano 2018, né. Eu andei pensando, assim, em algumas coisas, tá ligado, que nem eu fiz um vídeo, ó, uma semana atrás aí, falando sobre, ah, as cinco coisas que poderiam ser adicionadas no Rocket League, né, Muita gente deu a sua ideia nos comentários, que eu achei bem bacana de ler a ideia de todo mundo, muita gente com novas ideias interessantes aí pra Psyonix colocar no joguinho, né, diferenciar um pouco as coisas. Aí eu tava pensando, mano, o Rocket League foi lançado em 2015, certo? Quando ele foi lançado, ele estourou, o jogo estourou, porque, por que que ele estourou, mano? Aí que vem a pergunta. Eu acho que o Rocket League estourou naquela época que ele foi lançado, porque foi um jogo totalmente diferenciado, mano, com um estilo totalmente diferente, não é um jogo comum de se ver, sabe? Tu apresenta o Rocket League com uma pessoa que não conhece, ela vai achar, caralho, tipo, um jogo de futebol de carro, entendeu? É um estilo bem diferente de jogo. Não é que nem tiro, assim, outros modos mais conhecidos que, na maioria, conhece, tá ligado? Tipo, que são jogos mais saturados aí no mercado, né? E, bom, quando ele foi lançado, como eu falei, ele estourou, né? Muitos youtubers começaram a fazer vídeo dele, teve pessoal aí do PS4 que ganhou de graça o Rocket League, se não me engano, que é mais pra promover o jogo, né? Pra ter mais gente conhecendo e divulgando. Aí, manos, nessa época, né, que ele foi lançado, o jogo ganhou uma ótima audiência, já tava crescendo muito nos primeiros meses e tal, foi em julho de 2015, se não me engano, vai fazer três anos daqui seis meses. E, bom, né, ganhou muitos players e tudo mais, como qualquer jogo novo que cresce e ganha players, tipo, rapidamente, né? Muita gente pega pra testar e tudo mais, principalmente porque essa parte de o jogo ter ficado de graça lá pra muita gente, muita gente pegou de graça e testou, gostou, acabou indicando pra um amigo e teve mais pessoas adquirindo o jogo, certo? Aí vocês se perguntam, mano, por que o Rocket League continuou crescendo depois de um bom tempo ainda, depois que foi lançado, né? Aí eu fiquei pensando, mano, Rocket League continuou crescendo muito da metade de 2015, da segunda metade, né, de 2015 e no ano de 2016 cresceu muito, porque foi um jogo que, como eu falei, é diferenciado, muita gente queria testar novos jogos, novos estilos de jogo e Rocket League foi uma boa opção e também que teve muita coisa nova no jogo nesse tempo, mano. Teve muita coisa interessante que foi lançado nesse um ano e meio aí no Rocket League e uma delas que foi a mais importante aí no jogo que foi a parada de chave e de caixa, né, que foi a coisa talvez que mais revolucionou o jogo aí, que demorou alguns bons meses aí, depois que o Rocket League foi lançado, pra eles criarem o sistema de caixa e de chave, né? Antes de não ter chave e caixa, você só tinha item no jogo, você dropava e já era, entendeu? E a Psyonix só ganhava dinheiro com a compra do jogo, na Steam, logicamente, né? Então eles não ganhavam dinheiro fora a não ser esse aí da Steam. Então você comprava o jogo por 40 reais, se eu não estou enganado, e já era, você tinha todos os itens e GG, né, mano? Aí depois que lançaram o sistema de chave e de caixa, muita gente, muita gente mesmo começou a se interessar mais ainda pelo Rocket League, mano. Porque foi coisas que revolucionaram demais o jogo, que todo jogo aí tem, a maioria dos jogos, né, famosos, tem negócio de caixa, de chave e de itens dentro do jogo, pra você comprar, skin, essas paradas, que deixam o pessoal mais motivado, mais animado pra conseguir itens. Isso acaba movimentando muito a comunidade do jogo, né, mais gente jogando, mais gente comprando, gastando, e também movimenta o financeiro aí da Psyonix, né, que ganha mais dinheiro também, além da compra do jogo, ganha em cima aí das chaves e das caixas, né, dos itens aí que o pessoal compra, certo? Aí, mano, eu fiquei pensando, cara, Rockshake depois dessa parada de chave e de caixa, teve sim algumas atualizações muito importantes, uma delas foi o Rumble, né, se eu não me engano o Rumble foi até, ah, não sei, mas o Rumble foi uma coisa muito importante também, foi um modo de jogo aí que é bem da hora, muita gente joga hoje em dia, é muito interessante, é da hora, tá ligado? Novo modo de jogo. Teve o Dropshot, né, e... E teve o Basquete também, o Basquete foi bem importante, acho que foi em 2016 que lançou, foi um modo de jogo que também muita gente jogou, certo? E bom, mano, a partir do update do Dropshot, como eu falei naquele vídeo de 5 coisas que poderão ser adicionadas ao Rocket League, não teve nenhum outro update de novo modo de jogo no Rocket League, ok? O último foi o Dropshot. Aí eu dei pensando, mano, o Rocket League estourou em 2015, né, em 2005 eu ia falar, em 2015 por ser um jogo totalmente diferente. Porém, mano, obviamente que o mercado do Rocket League, a comunidade, não é tão grande assim, os consumidores, digamos assim, não são no mercado tão grande quanto outros jogos bem mais, com o estilo de jogo bem mais jogado, como o tiro e outras coisas, blá blá blá, só tô dando um exemplo como tiro, só porque é mais fácil, ok? Então, mano, o Rocket League é meio que o top aí do mercado nesse quesito de jogo diferenciado, que quem quer fugir da mesmice, digamos assim, dos jogos atuais, certo? Mas como eu falei, mano, o público do Rocket League ainda é menor. O jogo é muito grande, obviamente, o jogo, tipo, apesar de ser pago, e ser 40 reais, o que não é muita gente que tem condição de comprar um jogo por 40 reais, é um jogo muito famoso, tipo, não tem como discordar que o Rocket League é muito famoso mesmo. Claro que não chega a ser um top 1 lá, top 2, mas é muito famoso, principalmente para esse quesito de ser bem carinho até o jogo, né, tipo, 40 reais não é todo mundo que consegue pagar isso, certo? Mas bom, mano, depois da atualização do Dropshot, o Rocket League meio que, a Psyonix, na verdade, né, meio que não criou mais coisas novas, sabe? Foi uma coisa que meio que deixaram de lado. Aí, no ano passado, em 2017, estourou outros novos jogos, obviamente, né, todo ano estoura algum jogo novo, um modo de jogo novo. E muita gente acabou migrando para esses novos jogos que se interessaram mais, saindo do Rocket League para ir para esses novos jogos. Isso é uma coisa que eu não achei tão legal assim da parte da Psyonix, né, por ela não manter o seu público. Como eu falei, já não é um público tão gigante assim, comparado a outros. E se ela não mantém esse público, eles acabam saindo, ou seja, eles acabam perdendo o público que tem. Então, mano, eu acho que está faltando a Psyonix manter o público que tem, sabe? Claro que todo dia vem novos players e tal, mas eu acho que a proporção de quem está migrando para outros jogos é maior. Eu não tenho, obviamente, estatística aqui para estar afirmando isso. É coisa da minha opinião. Eu acho, tá? Porque eu tenho relatos aí de amigos. Muitos amigos meus jogaram o Rocket League e pararam de jogar porque enjoaram. Óbvio, todo mundo enjoou de um jogo, mas eu estou falando que talvez não foi porque eles enjoaram, foi porque não teve coisas novas no jogo que mantessem eles ali jogando, entendeu? E uma coisa que eu achei bem interessante aí da Psyonix foi aquela parada que veio faz um bom tempo já que eles falaram de novos torneios dentro do jogo, do Rocket League. Isso é uma coisa que eu acho que pode salvar muito o Rocket League nesse ano. Eu não estou falando que o jogo vai falir, certo? Estou falando que se a Psyonix não fizer nenhuma atualização importante, novo modo de jogo ou nova ideia. Eu sei que é bem difícil criar uma nova ideia para o jogo. É sempre uma escolha bem importante e difícil de ser feita, né? Mas se não fizer nada, tipo, se esse ano continuar como foi a metade final do ano passado, eu acho que vai perder muito público o jogo. Porque o pessoal vai parar de se interessar porque... Ah, não tem motivação mais, sabe? Não tem aquelas novas coisas para acabar jogando. E eu acho que essa parada de torneio que foi lançado faz um bom tempo... Não foi lançado, foi divulgado, né? Que eles vão lançar, que é torneios dentro do jogo. Eu acho que é uma coisa muito legal e que vai motivar a galera a jogar demais o jogo, mano. Então, essa coisa de torneio eu acho que ia motivar muita gente que joga o jogo, joga o Rocket League, a não sair dele, entendeu? Que eu acho que é isso que está acontecendo. Muita gente gosta do Rocket League, eu, por exemplo, adoro o Rocket League. E muitos amigos meus adoravam, tipo, demais. Só que pararam de jogar por quê? Porque não teve motivação para ficar. Eles gostavam do jogo, mas não vinha coisa nova, sabe? Por exemplo, eu como pão todo dia de noite. Todo dia na janta eu como pão, é coisa já de leite, tá ligado? Eu gosto de pão. Só que todo dia, mano, é uma coisa que já se torna enjoativa, entendeu? E eu tento às vezes evitar. Quando tem coisa nova, eu vou para essa coisa nova. É isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, quando tem arroz e feijão para comer de noite, eu como arroz e feijão ao invés de pão. Não é que eu não goste de pão. É que é para diferenciar, entendeu? Estou dando esse exemplo que é bem estranho, mas é mais ou menos isso que eu quero dizer. Porque quando vem novos jogos, novas coisas importantes em outros jogos, o pessoal acaba percebendo, ah, aquele jogo lá está tendo altas atualizações, está ficando com coisa nova. Vamos lá ver como é que é, vamos lá ver. E a Pistalonic não está fazendo isso no Rocket League. E uma coisa também, eu deixei de citar, uma coisa muito importante agora, nesse vídeo, foi a parada do servidor, mano. Eu vi um vídeo do John Sandwin, esses dias aí, que ele falou que o servidor do Rocket League está uma merda. Realmente está. não só o South America, como eles também lá nos Estados Unidos estão sofrendo com o servidor. E, cara, a Pistalonic, como eu falei, mano, é uma empresa multimilionária, que ganha muito dinheiro com o Rocket League, obviamente. Foi um jogo muito grande. E, cara, tem sim condições, eu acho, né, que tem sim condições financeiras para arrumar essa parada do servidor. Que acho que esse é o mínimo, mano, que eles têm que fazer. Porque, mano, eles já estão sem atualização ultimamente, sem coisas novas, bombásticas, digamos assim. Aí eles acabam com o servidor que já não está... O servidor já não está em bom estado, mano. Aí os players ficam como? Ficam desanimados, entendeu? Eles querem ficar no jogo, mas às vezes acabam não conseguindo, porque não tem coisa para eles acabarem ficando. Não sei se você não está entendendo, sou meio confuso com esse meu raciocínio aqui. Mas, enfim, esse foi o vídeo, era só para falar um pouco sobre o que esperar aí do Rocket League nesse ano de 2018. Eu espero, eu tomara, né, que a Pistalonic faça uma atualização que mantenha o jogo mais alto ainda do que ele já foi, entendeu? Eu não estou falando que o Rocket League vai falir como eu disse. Obviamente não vai falir, vai crescer ainda, mas eu acho que está precisando de uma boa atualização aí para diferenciar. E aquele exemplo lá dos torneios, eu acho que foi uma boa ideia que eles divulgaram faz um bom tempo já e não foi lançado ainda, mas é uma coisa que talvez surpreenda a galera aí com tudo e deixe o pessoal mais motivado ainda para jogar o joguinho, né, mano? Porque vai vir agora a nova season do Rocket League agora no começo de fevereiro ou no final de janeiro porque eu não estou muito perdendo as notícias, mas eu acho que não foi divulgado ainda o dia, né, da nova temporada. E tomara que eles venham com uma atualização surpresa aí para a galera com novas coisas bem interessantes que a galera vai curtir, sabe? Então, para não manter o público que o Rocket League tem vidrado no jogo, mano. É um jogo muito legal, muito da hora, muita gente gosta, muita gente que gosta do jogo acaba saindo por causa disso, porque não tem motivação para ficar nele, entendeu? Mesmo que você goste, você curta muito com alguma coisa, se você não tem aquela motivação para continuar com aquilo, você não vai continuar. É isso que eu quero dizer, beleza, mano? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comente aí embaixo o que você pensa sobre isso, o que esperar do Rocket League 2018. Eu espero aí que dê tudo certo, ok? E tomar que dê tudo certo. Mas enfim, mano, comente aí embaixo a opinião de vocês que eu ficaria muito feliz em ler a opinião de cada um, beleza, galera? É isso, mano, aquele abraço, até o próximo vídeo, valeu, e eu fui!